Vamos conversar com o Ayres, já a gente começar essa conversa falando desse acordo. Ayres, você que é produtor rural, qual que é o seu olhar para esse acordo? Não tem como você não pensar que é uma coisa extremamente interessante. Não só no nível tecnológico, mas especificamente na questão financeira de remuneração. Agora, nós precisamos entender que esse acordo, se tudo correr bem e der certo, a implementação dele é algo entre dois e cinco anos. Ou seja, amanhã não mudou nada. Agora, existe uma perspectiva muito melhor. Hoje nós temos um viés de negócio da carne bovina, especialmente, voltada para a China. Eu tive um problema enorme, eu visualizei, com aquela vaca louca lá em Canaã do Norte, no Mato Grosso. Ou seja, naquele momento, o que aconteceu? O que aconteceu? Os frigoríficos, se dizendo precavidos, pararam de comprar e despencou o preço. Ora, se você não tem outra opção, só a China, você fica na mão deles. Agora, nós temos que lembrar que nós devemos ser produtivos, Rafa Bela. Só ter oportunidade de vender, não quer dizer que vão comprar. Então, nós temos que mexer na cadeia. Nós temos que pulverizar a quantidade de frigoríficos no país. E nós temos que ter uma divisão mais clara, principalmente no meio da carne bovina, da tipologia da carne. Ou seja, eu tenho que ter uma carne com viés europeu. Não adianta eu querer criar uma condicionante de carne, de venda, que não atenda aos interesses, ao paladar do europeu. Então, isso é muito importante. O produtor terá que se ater a esse fato. Isso é importantíssimo. Ou seja, eu vou vender, mas eu preciso lembrar que só conseguirei vender se eu tiver no mercado aquilo que o consumidor de lá comprar. E nessa do consumidor? Porque a gente tem alguns especialistas que eles falam assim que o brasileiro não sabe comprar a carne. Porque é normal que chega no açougue e de repente pede lá, me dá um quilo de carne de primeira. Então, ele não pede a peça, ele não conhece as raças. A gente também tem que começar esse trabalho educativo aqui dentro, para nós aprendermos mais de carne? Acho que sim. Mas eu não posso entender também que esse entendimento de carne que quer se mostrar, seja o entendimento de carne consumível de média. Por quê? Aquele que escolhe apenas carne de primeira, segunda ou músculo, esse está escolhendo uma carne por preço, pela sua capacidade aquisitiva. Porque aquele que escolhe um determinado corte ou uma peça, baseado na forma ou na maciez, no marmoreio da carne, aí ele conhece, evidentemente, o tipo de raça que fornece aquele tipo de carne. Esse é um consumidor, naturalmente, muito mais exigente e compra uma carne com valor agregado maior. Agora, eu preciso entender que eu não tenho só esse cliente. Então, eu vou te dar um exemplo que contraria isso, que é o Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, eles consomem carne da gente. A carne é vendida de outra forma. Você tem carne por peso e por peça. Por peso é a carne que tiver. E quando eu digo por peso, tem aí o por peso preço. E quando você quer a peça, aí ela tem, efetivamente, um custo muito maior. Então, nós temos que nos preparar, educando, naturalmente. Mas que nós temos que entender que há tipos de consumidor muito diferentes. E aqui no Brasil, nós ainda insistimos em vender a carne só baseada na onde? Na classe menos favorecida. E por isso, nós favorecemos quem? Os frigoríficos. Que eles que criaram essa ideia, carne de primeira ou de segunda. Para quê? Para induzir ao produtor rural um preço menor. Te dou um exemplo. O dianteiro e o traseiro. São preços completamente diferentes. Agora, há em uma série de países, inclusive da Europa, que consome carne, vamos dizer, peças do dianteiro, com preço do traseiro. Então, isso é muito importante. Nós não podemos continuar eternamente na mão só da indústria. Pensa que o Brasil tem uma vastidão de tipologia de carne. E nós estamos na mão de quatro, cinco grupos de indústrias de carne. Você falou aí dessa implantação do Mercosul de dois a cinco anos. O presidente já declarou que ele espera que esteja consolidado em três anos. Então, vem justamente dentro desse prazo que você coloca. Há os produtores de leite que ficam tensos com esse acordo, considerando que eles já vivenciam problemas com importação vindo ali do Uruguai. Na sua opinião, todas essas coisas poderão estar muito claras. É possível ter esse acordo e ter uma proteção interna ainda? Fabélia, o que você está me perguntando me soa da seguinte ideia. Eu quero viver na segurança do casamento e na liberdade da solteiriça. Isso é impossível. Então, alguns pontos terão de prejuízo. Não temos dúvida de que todas as cadeias serão beneficiadas. Não serão. Agora, a questão do leite, ela parte de uma situação interessantíssima. Nós temos que caminhar para agregar valor ao leite. Aquele produtor que continuar só extraindo da vaca o leite, ele não terá sucesso. Mas, nós temos que entender que até agora, no contrato de estabelecimento desse pacto negocial, o Mercosul e a União Europeia, o que virá da Europa é leite já industrializado. Então, você tem chocolate, isso, isso. O leite in natura, mesmo o em pó, está fora de cogitação. Quer dizer, o base do leite, o básico, está mantido. Agora, nós que vamos ter que caminhar. Eu passo aqui, indo para uma propriedade nossa, e vejo o que é a estrutura do leite de um dos maiores produtores de Goiás, que é aqui de Jantaí, que é o Ronaldo Pérez. Você vê que ali você tem uma situação diferente. Então, é muito complexo eu pegar um animal de ponta, tratado com nutrição de ponta, e pegar aquele do extrativismo. Então, nós teremos que fazer com que a cadeia fique mais próxima. A ponta desenvolvida, da ponta menos desenvolvida. Não adianta nós imaginarmos que nós vamos fazer um contrato de parceria, e só nós vamos ganhar. É impossível. Eu até costumo dizer que o negócio, quando ele foi bom demais para um lado, o outro se arrebentou, né? Não, os dois, porque o negócio não tem como se sustentar. Logo, logo, aquele que ganhou muito, não terá o parcheiro e não vai ganhar nada. A Iris, a gente viu aí nos últimos dias, a gente pode dizer aí no último mês, todo o estardalhaço em cima de um vazamento, ou de uma invasão, não é nem vazamento, ele foi invadido de mensagens que seriam do então joelho Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. E isso tem criado aí uma expectativa, tanto para um lado quanto para o outro. O pessoal da esquerda diz que agora o Lula vai ser inocentado, porque o Moro conversava, porque o Moro não podia falar com o Dallagnol. O pessoal da direita quer manter o Lula preso. Afinal de contas, isso aí do ponto de vista jurídico. Ela tem validade, não tem validade? Vamos começar, fazer uma análise assim. O viés de esquerda ou de direita é de menos importância. A importância é o fato e o ato que gerou a dúvida. Eu volto naquele momento em que a Dilma Rousseff entrega ao ex-presidente Lula uma carta de nomeação de ministro para ele andar com ela no bolso. Se ele for preso, ele se apresentaria como ministro e teria foro especial. Descobriu um telefonema dessa. Vazou. A esquerda diz que era crime e aquilo não podia instruir processo nenhum. Hoje, esse intercept busca criminosamente falas do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Dallagnol. Ora, antes de nós chegarmos, no momento se a fala é ou não comprometedora, a forma de obtê-la é criminosa. Só para a gente relembrar aí, quando você citou essa da Dilma, pelo menos nas informações que chegaram para mim, no que eu entendi, quem estava grampeado não era ela, né? Não, não era. Então ali não havia ilegalidade no grampo, era um grampo legal. Ela que fez uma ligação para um telefone que estava grampeado, legalmente falando. Mas independente disso, da figura da presidente ou não, é a forma. Aquele lá foi judicial e autorizado. Não podia porque era ela, dizia a esquerda. Hoje pode. Mesmo sendo ilegal. Ilegal. Então, o que acontece? Prova baseada em ato criminoso não tem valor. E outra. Vamos imaginar que se a graça ser analisado. Há, nas falas, julgamento de valor de juízo? Não há. Então, eu não vejo nada comprometedor. Um ponto muito importante, e está se batendo muito, é de que o Moro não nega e nem o Dantão nega que tenham conversado. Ora, eles não negam, e isso não quer dizer confissão de ato criminoso. Eles não negam que haviam conversas, an passant, sobre o assunto. Agora, o mais importante que a gente tem que analisar é o seguinte. Que essa conversa foi obtida como? Ela é editada ou não? Me parece que ontem começa a desmoronar... Começa no sábado. O, 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 o... Vamos dizer, a força de credibilidade desse... Como é que é o nome? Intercept. Intercept. Por quê? Criaram uma história que envolvia duas pessoas. Dentre elas, uma procuradora de justiça que era de Curitiba, tomou posse no cargo de procuradora no Rio, e eles disseram que ela conversava com o João, com o A ou com o B, sobre esse assunto. Aí, tiraram aquela primeira fala da dona fulana de tal e colocaram só o pré-nome. E, estranhamente, a Folha de São Paulo vem, no sábado, também, dizer que estava estarecida porque recebeu informações juridicamente imperfeitas, para não dizer criminosas. Então, caminha, Fabiélia, para nós termos isso morto. Trouxe prejuízo, está trazendo prejuízo, mas eu acredito que isso não terá grande valorização. Até porque, veja bem, esse Intercept é um site de propriedade de um americano que não pode ir aos Estados Unidos porque é criminoso lá. Não pode voltar à Europa porque lá cometeu crimes. Então, não só a forma, mas como a existência é criminoso e duvidoso. E, no sábado, com o surgimento aí, o pessoal até começou a brincar nas redes sociais com mensagens vindas do futuro, que uma delas datava de outubro de 2019, e previstas para domingo ontem, aquela manifestação popular em favor do governo, das reformas, do Moro. Esse desmoronar, esse trincamento nas bases estruturais no sábado, pode ter fortalecido essa mobilização de ontem? Essa mobilização de ontem teve alguma coisa refletida com esses vazamentos? Claro, muita coisa. Agora, precisa a gente entender o seguinte, O governo não é um pão de ló. Ele não é, a sociedade não apoia o Bolsonaro, o governo. Ela apoia o estabelecimento de uma nova condicionante. Tanto é que você teve em São Paulo, correntes que apoiam exclusivamente a figura da não corrupção e do Moro, mas não apoia o governo Bolsonaro. Então, o que me leva a crer que nós estamos caminhando com a força popular é o seguinte, no governo Michel Temer, que tinha uma base no Congresso, não se aprovou a reforma previdenciária. Hoje, o presidente Bolsonaro não tem 60 quadros do Congresso que são efetivamente bancada do Bolsonaro, em qualquer circunstância. E, com toda a gritaria e tudo da oposição, está caminhando. O que é que diz isso? O povo diz qual é o norte. Deputados estão caminhando, não pela vontade de caminhar com o Bolsonaro, mas estão caminhando pela opção popular. Olha, você foi eleito para me representar, eu quero isso. E, se você não estiver me representando, nos encontraremos em dois mil e pouco. Então, tudo isso me leva a crer o seguinte, que nós estamos caminhando, estamos caminhando para o bem, estamos tirando amarras. Agora, evidentemente que 16 anos de um viés completamente à esquerda, de um viés contraproducente, não será mudado.